O canal Muita Informação tem o prazer de conversar em pleno carnaval. Vamos falar que já é carnaval na cidade? Já é carnaval. Porque o assunto hoje é muito sério. A vereadora Erelda Silva, ela é presidente da comissão da mulher da Câmara de Salvador e é idealizadora da campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia, que foi lançada em 2019 e é um sucesso hoje em Salvador e em várias partes do país. Eu quero começar primeiro, vereadora, o que é que inspirou a senhora a fazer essa campanha para chamar a atenção mesmo da sociedade para esse assunto que às vezes no meio da folia pode passar despercebido, mas que atinge diretamente as mulheres? Bom, primeiro a causa em si, o problema que hoje a sociedade enfrenta tem crescido muito que é o assédio, o feminicídio. E uma coisa muito complexa, útil ou agradável é que nesse mesmo período eu fui convidada a presidir a comissão do direito da mulher. Então como eu vim para a presidência da comissão, eu precisava já ter um trabalho, um trabalho forte e esse projeto era um projeto que já se tinha em mente para trabalhar. Então aí eu implantei dentro da comissão do direito da mulher para que viesse um trabalho forte, né? E isso foi feito em 2019, a campanha teve um boom muito grande, já reconhecida no mesmo ano internacionalmente. A campanha foi nacionalizada, foi uma campanha que foi nacional, só que aí justamente por causa da questão. Você tem aí um problema muito sério, o carnaval que é uma festa em que abrange muitas pessoas, mas que infelizmente o império machista ocupa também esse espaço, mesmo sendo um espaço de diversão, um espaço que é um período, né? Você tem um período de festa e aí os homens, eles se aproveitam das mulheres para palpar. Aquela máxima de que todo mundo pode tudo porque é carnaval, os jovens estão mais curtos. Mais curtos, roupas leves. E aí vem que desde antes, né, Lira, nós já conhecemos esse slogan que costumavam se usar, que no carnaval ninguém é de ninguém. Mas no carnaval ninguém é de ninguém? Como assim? Como é que ninguém é de ninguém? É sim, todo mundo deve ser respeitado. E as mulheres são as maiores vítimas nesse período. Vítimas de estupro, são mulheres que sofrem ali a agressão, porque os homens eles querem ter o direito de tocar sem permissão. Você imagina, numa festa muito boa, mas um homem que você não conhece, toca no seu corpo, te puxa pelos cabelos, te beija a força. Isso é uma agressão. De que forma a comissão? De que forma esse trabalho? Porque está sendo construído, é, foi na verdade construído uma rede. Foi construído uma rede. De que forma esse trabalho acontece antes e durante a festa? Bom, é um trabalho de conscientização, né, porque eu acredito que informação é poder. Eu digo isso por experiência. Eu estive em um programa de TV, onde estavam ali também uma banda, né, fazendo o seu trabalho. E eles ficaram observando o decorrer do programa e o pronunciamento sobre a questão da campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia. E um dos vocalistas veio e me procurou. Depois disse, muito obrigada, porque hoje é que eu aprendi. Ou seja, está entranhado na cultura. Quando você leva a informação que isso não é mais permitido, não se aceita. Isso é uma agressão, isso é um desrespeito à mulher. Eu entendi que naquele momento ele vinha fazendo, encontrando assim, que a questão era normal. É uma questão mesmo cultural. Cultural. Na verdade, tem raizado, esse machismo tem raizado na vida da sociedade. Na vida da sociedade. E é preciso saber, Lira, que nós não estamos aqui, nós dois não estamos aqui tratando de combater a paquera. Longe disso. A festa é propícia. Não é sobre a paquera, mas que o homem venha paquerar respeitando essa mulher. Se ela quer, se ela quer um namoro com ele, ela está livre. Quem é que vai impedir? Eu, você, a mídia. Longe disso. Agora, quando essa mulher diz não, quando essa mulher entende, olha, meu corpo não, é fantasia de ninguém e ela não quer, aí tem que respeitar. A gente vê muitos homens na festa se achando no direito justamente de pegar, de importunar e várias confusões são criadas. O que pode ser feito ao longo dos dias de folia, ao longo até da, fora do circuito da festa, caso uma mulher, ela seja vítima de uma importunação como essa, o que fazer? Qual a orientação? Ela deve, ela tem um 180 para ligar de imediato. Ela deve também já ali pedir auxílio aos que estão próximos, pedir socorro, pedir um apoio, um suporte a quem está perto. Se ela está no circuito, ali vai estar os postos das deantes que ela deve procurar. Ela deve, de imediato, procurar um policial, guarda municipal, quem estiver ali no momento, o que estiver mais próximo. Mas eu oriento de antemão, já pedir socorro e que as mulheres que estão próximas, que venham ali realizar a sororidade, dar apoio àquela mulher, segurar a mão naquele instante e pedir o auxílio das autoridades. A gente percebe, ou a senhora, tem números, índices de registro de casos oficiais, de importunação, de agressão contra a mulher durante o período do carnaval? Sim, sim. Segundo o observatório, em 2019, se teve ali 1.586 ocorrências. Agora você vem aí com o recorte. Registrado. Registrado. Isso é importante a gente colocar, que é o que chegou ao conhecimento dos órgãos públicos. Dos órgãos públicos. Imagine o que fica ali no campo mesmo da festa, da bebida e não é só levar em consideração. Eu me atrevo a dizer que é o triplo disso. Porque o que acontece? Devido à dificuldade do próprio circuito, muitas mulheres que faltam ali naquele momento um suporte para que ela venha realizar a ocorrência, o circuito, a dificuldade de furar as barreiras e até mesmo medo do agressor. Tem mulheres que têm medo de tomarem uma atitude e depois daquilo não ter ali quem venha ampará-la e que ela venha sofrer, não é? Por causa disso que a ação seja ainda mais danosa do agressor. Então, com isso, ela se retrai. Mas olha, 1.586. E é preciso, Lira, salientar aqui uma questão. Dentro disso, você tem um recorte gravíssimo. Dessas 1.586 ocorrências, 1.390 foram de mulheres negras. Isso é um dado que salta aos olhos, porque a gente percebe uma fragilidade muito maior. A junção da mulher pelo fato do gênero e pelo fato da raça. Da raça, sim. A vulnerabilidade é muito maior. Então, Lira, essa questão é uma questão que não deve ser discutida somente nesse período. Eu acho que aí é que está o problema. Porque nós vimos aqui com um trabalho sério, um trabalho de informação, de combate, porque nós não só informamos. Nós estaremos lá no circuito fazendo as blitz, trabalhando, amparando as mulheres que vêm até nós com queixa de assédio e que estejam ali num momento propício para que nós venhamos auxiliar essa mulher. O ano passado nós tivemos esse trabalho. Precisamos buscar a Maria da Penha junto à Major Denise Santiago, pedir a ela que nos auxiliasse. Auxiliou ao ponto de ter medida protetiva de urgência, porque essa mulher estava ali sob caráter de urgência e que poderia ser morta pelo agressor que já vinha cometendo a agressão e pegou o momento ali para ampliar isso, não é? Porque vinha de uma separação e ele não aceitava e ali, para ele, foi muito melhor para ele continuar agredindo essa mulher. Agora, você vê, é uma questão que precisa ser discutida, tá? Precisa se tratar, é preciso ter um olhar sobre essa questão. Até mesmo, Lira, entenda, essas mulheres, por que esse número é muito maior? Porque você não pode deixar agora aí, você pode esquecer os turistas. Eles vêm já com essa visão de que a mulher negra é uma mulher devida às condições em que vive, né? A vulnerabilidade ser maior e que ela é muito propícia a ele chegar, a ele oferecer dinheiro, a ele assediar, não é? Usar a mulher, olhar para a mulher como objeto. Como objeto, como objeto. Porque, olha, sua colocação é excelente, porque, olha, veja bem, como que eu chego para uma mulher, avanço nos cabelos dela e ela é obrigada a corresponder um beijo meu. Você vê que é uma cultura tão cruel, é tão obsessiva, você vê que tem blocos que já têm as suas características para isso. Quem nunca, quem vai esquecer no carnaval dos filhos de Gandhi? Que avançam sobre as mulheres, não é? Trocam, inclusive é trocado. Eles não oferecem aquele colar, não é? Como uma gentileza de estar ali, de cortejar uma mulher bonita que lhe agradou. Não, eles avançam sobre elas, ou muquiranas, muito pior, que jogam água, eles molham as mulheres, as mulheres que estão com seus cabelos escovados. Agora é preciso entender por que eles molham as mulheres. Eles molham para que a roupa se torne transparente. É para isso que eles molham. As mulheres têm essa queixa, que eles molham para que as roupas, porque as roupas usadas nesse período são roupas leves. Muito mais finas. Muito mais finas, não é por que o circuito é muito carregado, muita gente, não é? Manificação, muito suor, muita cerveja, muita bebida. Então, é por isso que as mulheres vestem essas roupas. Agora, isso não dá o direito. Por que nas redes sociais nós temos um combate onde homens entraram se queixando. Olha só, Lira, entram nas redes sociais dizendo o seguinte, mas quando elas usam roupas como essas, elas estão pedindo. Olha que absurdo. Elas estão pedindo. Ou seja, uma inversão total de papéis onde ele justifica o crime, a agressão, colocando a culpa na mulher. Colocando a culpa na mulher. Ela vestiu um shortinho, colocou um topper, então, isso, dançou de forma mais provocante. Então, eu tenho o direito de assediá-la e de hostilizá-la, na verdade. Porque assim que ele observa, assim que ele deseja, é por isso que a campanha tem esse tema forte. Meu corpo não é sua fantasia, porque ele visualiza, ele deseja e ele vai lá e pratica. Agora, esse assunto, ele ganha um ar de seriedade muito maior. Se a gente levar em consideração que o número de violência contra a mulher tem aumentado muito nos últimos meses. O feminicídio tem sido hoje. E que avaliação a senhora faz dessa realidade de hoje? Fragilidade na nossa justiça. Nós temos uma fragilidade dentro dela. Não podemos. Você ter a lei é uma coisa. Você efetivar a lei, a altura é outra. A lei Maria da Penha existe e funciona. É uma lei que protege as mulheres, dá direito às mulheres. Mas a própria justiça, a polícia, não tem braço para poder executar e colocar ali. Não tem, não tem, não tem. Você tem aí N pontos que favorecem aos agressores. E essa é a questão que você tem. Como que você justifica todos os dias? Eu quero falar aqui que não há nenhum exagero da minha parte, porque a mídia está aí noticiando. Então não é exagero da minha parte, não é um sensacionalismo da nossa parte. Em 15 minutos, uma mulher é vítima de agressão? É vítima de agressão. Você tem aí diariamente, é diariamente você abre os jornais, o meio de comunicação, informa um feminicídio. Então você vê aí, nós tivemos aí, já está na casa de uns 15 a 20 dias. Não sei se já chega a 20 dias, a morte, não chegou a morte porque os vizinhos conseguiram filmar para provar, porque tem isso também, você tem que lavrar o flagrante, filmando. O agressor, dando N facada, né? Em Feira de Santana. N facadas, na esposa, na frente de uma criança, sendo o filho deles, essa criança gritando, pedindo socorro, e graças a Deus que houve tempo das pessoas conseguirem tirá-la, porque senão ela tinha entrado para a estatística, não entrou para o feminicídio, mas entra, não é, na questão de ocorrência de agressão. Mas aí você vem, o que garantia é essa? Você tem aqui, não sei se foi Barra, eu não sei, aqui bem o local, que teve aqui, o cara foi lá e estuprou a mulher no banheiro químico. Tem pouco dia, na Barra. Então, confirmando aqui para mim que foi na Barra. Me diz aí. Olha, primeiro, você precisa tirar essa pena mínima de 5, 6 anos, de 7 anos para 20, amigo. Você tem que estender isso para 7, para 20. Essa pena, o cara que o agressor se sinta, vem cá, 5 anos hoje é uma faculdade, tá? Ó, é um tapa. Aí o cara, ele premedita tudo, ele faz o seguinte, não, olha, é igual o caso da Eloá. Lembra do caso da Eloá, que o cara estava ali, polícia, todo mundo ali tentando negociar? E o que é que você entende? É simples você entender o raciocínio dele, olha, eu já estou ferrado porque a polícia está aqui, eu vou ser preso. Vai sendo flagrante. Não tem saída. Já que eu vou ser preso mesmo, eu mato. Você vê que o cara mata, não é diante. Para todo mundo ver, foi ao vivo o feminicídio. O que fazer? O que as pessoas que vão nos assistir, que estão nos assistindo, podem fazer diante de um caso de agressão contra a mulher? E até para que as mulheres que, porventura, são vítimas de agressão. Que conselho a senhora daria para essas pessoas da forma de como agir diante de episódios como esse? É, olha, a primeira coisa que essa mulher precisa é um suporte de quem está ao redor. Por quê, Lira? Para não se sentir só. Para não se sentir só. Poxa, quando eu me sinto protegida, apoiada, eu me sinto forte. Essa mulher, ela está desprotegida, ela está sozinha. A primeira coisa que precisa é um trabalho social. Esse combate à violência contra a mulher é um trabalho social, é um trabalho que cabe à sociedade como um todo. É preciso que haja uma unificação. Se você está ali, você tem visto aquela mulher, ela não tem coragem. Porque você ouve os gritos, mas você não sabe. É porque tem aquela velha máscara de briga de marido e mulher. Ninguém mete a colher. Tem que meter a colher e tem que fazer... Não, meter a pá e tudo, meu amigo. Porque você não mete a colher e o cara mete a pá, cavando a sepultura para enterrar essa mulher. É preciso. O que que prende? Outra coisa, Lira. Lira, essa mulher, ela não se valoriza porque ele bate hoje, amanhã ela volta. Lira, eu conheço casos. Eu conheço casos em que essa mulher, ela dormia, dormia não, ainda dorme. Que o cara coloca a arma embaixo do travesseiro. O que fazer diante de uma situação como essa? A gente sabe que não é só agressão, agressão física ou feminicídio é uma das últimas etapas do processo onde o homem tem depressão sobre a mulher e, muitas vezes, dentro da própria casa. Como a mulher pode fazer para identificar esse tipo de agressão? Olha, primeiro, quando um homem... Porque começa primeiro com a pressão psicológica. A pressão psicológica, esse homem, dita as regras do que essa mulher vestir, aonde essa mulher tem que ir, ele quer impedi-la de trabalhar. E quando ela trabalha, ele se impõe sobre esse salário. Ele é que quer administrar. São várias questões que esse agressor, ele demonstra ali, tá? Que ele é um cara que pode chegar, inclusive, a cometer o feminicídio. Agora, o problema todo também, Lira, é não pagar para ver. Não pagar para ver. Não esperar para ver. As pessoas têm que entender, então, principalmente as mulheres, que quem ama não bate, quem ama não maltrate. De forma nenhuma, Lira. Porque isso é muito comum a gente ver também. É a maior loucura que uma mulher pode acreditar. Olha, primeiro, esse sujeito, ele tem um princípio de psicopatia. Ele é um psicopata. Como é que você ama alguém e você bate, você fragela, tá? Porque tem homens... Que tipo de amor é esse? Que tipo de amor é esse? Lira, é o primeiro sinal de que não ama. Acabou. É o primeiro sinal de que não ama. A tortura psicológica. Eu já falei em várias entrevistas e torno a falar aqui. Eu sei o que é pressão psicológica. Eu sei o que é tortura psicológica. Eu vivi isso em um relacionamento, consequente, um casamento, de mais de 16 anos. Então, eu sei o que significa. É você ter desejo de morrer. Não é que você vai tentar suicídio, não. Mas pra você. Você não tenta o suicídio. Se libertar daquela situação. Mas você, na maioria das vezes, você acha que a vida pra você não vale a pena. Porque é uma pressão que só quem sofre é quem sabe o que significa. Olha, Lira, as mulheres precisam de um apoio. Eu estive em um colégio. Eu esqueço o nome desse lugar. Eu estive em um colégio. Ali na... Perto de Nova Brasília. Pra fazer uma palestra. Foi me pedido uma palestra ali. E, Lira, você não dava nada. Pela mulher. A mulher chorando. E eu dei a palestra. Quando terminou, Essa mulher agradeceu muito. Falou o seguinte. Eu não vou sofrer mais. Eu digo pra você. Se você não tiver um olhar. Um olhar de que você entende o que aquela mulher realmente está te dizendo. Você desconsidera. Isso aqui não passa de palavras. Sobretudo pela sociedade machista. Machista. Onde o homem, independente da posição dele. Independente da posição. Olha que coisa séria. Independente da posição. Ele é o centralizador da sociedade. Na sociedade. Da sociedade não. Na sociedade. Ele é o centralizador. Está no centro ali. No centro. Na base. Da sociedade. E independente, viu. Independente dessa... Do poder que esse homem tem. A questão aí já é realmente o machismo. E quando eu fui dar essa palestra, todas as mulheres que me ouviram, voltaram uma atenção para esta mulher, vítima de agressão que todos sabiam no colégio. Que ela era vítima de agressão constante. Resumindo. Olha que se tão somente não era um apoio que essa mulher precisava. Eu dei a palestra. Quando terminou, ela me perguntou. Ou ela me agradeceu. No outro dia, essa mulher estava com as mãos cheias de currículo, na própria escola, pedindo que alguém... Estava pedindo que imprimissem os currículos. Na própria escola fizeram isso. E essa mulher determinou que naquele dia ela não apanharia em hipótese nenhuma e não ficaria mais com esse sujeito. Até porque o grande problema é justamente a dependência financeira que muitas mulheres têm do homem. Ela acaba se tornando vítima e aceitando essa condição por necessidade. Por necessidade. E aí, Lira, olha só. Que coisa. Eu recebi a resposta disso. Que eu estive no colégio foi em novembro. Novembro negro. Que eu fui dar a palestra. Aí, essa semana, eu recebo a resposta de que essa mulher, paulatinamente, foi buscando, buscando, se empregou e se libertou do cara. Aí, você olha... É gratificante ver o resultado do seu trabalho, conscientizando, incentivando outras mulheres. E se conseguiram tirar só essa, pra mim já seria tudo. Então, olha, primeiro, nós temos um trabalho aí, Ardo, é um trabalho de conscientizar essas mulheres. Porque esse discurso de empoderamento feminino é um discurso muito lindo, viu? Mas, na prática. Mas, na prática, ele é difícil de fazer. Você tem que entender a necessidade daquela mulher. Você não pode falar pra uma mulher que tem uma autoestima no chão, para ela ser empoderada. Você não consegue. O discurso aí é outro. A palavra aí é outra. Você tem que orientar essa mulher a se superar. A questão é superação. Ela se superando... Sair da condição. Ainda a condição. Que existe, que está hoje... Que está hoje. Tem mulheres, Lira, eu digo pra você, porque eu atendo. Tem mulheres que, com 23 anos, olha que absurdo. Com 23 anos, ela fala que não tem mais perspectiva de vida, que não acredita em si mesma. Aí, diga pra ela que, agora, vai falar pra ela sobre empoderamento. Ela não acredita que vai acontecer com ela. Realmente, é muito difícil. É muito difícil. A gente teria a condição de continuar batendo esse papo aqui, porque é um assunto realmente muito rico, muito intenso e muito difícil. Mas, antes de finalizar, eu quero saber da senhora. A campanha deu tão certo. A campanha fez tão sucesso que já foi copiada por outros lugares do país. Ah! Conte pra mim essa história. Olha, então, nós tivemos um episódio, porque a questão não é aderir à campanha. Isso é uma honra. Isso é uma honra para mim, enquanto mulher, para a Comissão do Direito da Mulher. Isso é uma honra, não é? A gente fazer um trabalho e ver esse trabalho crescer. Ver, realmente, a prática da sororidade. Nós tivemos um episódio, eu acredito que foi, assim, por falta mesmo de informação. Vamos colocar assim. Vamos colocar por falta de informação. Inclusive, Goiânia fizeram um evento lindo. Foi bonito. Eu vi nas redes sociais do trabalho o lançamento da campanha. Inclusive, fizeram quatro dias após a segunda edição da campanha aqui. Porque é preciso salientar que a campanha Meu Corpo Não É Sua Fantasia, ela não está surgindo agora. Ela é de 2019. A campanha está na sua segunda edição. E aí, por falta de informação, acredito, até da própria assessoria, eu não sei, a secretária de Direito da Mulher em Goiânia, ela gravou um vídeo. Muito feliz, né? Porque a campanha, eles abraçaram a campanha, mas colocou que eles criaram a campanha. Ela falou, nós criamos a campanha. Meu Corpo Não É Sua Fantasia. Não é não. E aí, vieram todo mundo em cima de mim. Porque a campanha deu muito certo. Então, você vê que esse ano cresceu muito. Foi muito lindo o lançamento da campanha. Você esteve ali. Muita gente na praça municipal. Muita gente na praça. Muita desão. Muita desão. Muita desão do vice-prefeito Bruno Reis. Vice-prefeito Bruno Reis. Autoridades, não é? Ministério Público. Ministério Público. Ministério Público. Judiciário. Judiciário ali. Todo mundo. Porque a campanha realmente tem um trabalho forte. E você vê que não parou. A gente já está aqui, o povo pedindo. Não tem material que chegue. Outras... É uma desão realmente muito grande. Realmente muito grande. A importância do assunto e a forma como ele abordava pela comissão. Isso. Mas aí foi gravado um vídeo, né? A secretária falando que... Ela usou o termo nós criamos a campanha. Então, foi assim um boom nas redes sociais. Todo mundo veio em cima. E aí eu procurei pedir que entrasse em contato. Porque a campanha, ela é patenteada. A campanha não foi assim, olha... Já aconteceram outras tentativas. Já aconteceram outras tentativas, sim. Dos donos aparecerem. Dos donos aparecerem. Mas a campanha foi patenteada em 2019. Assim que nós criamos... A campanha surge ali no gabinete, né? Da vereadora Irina da Silva. Assim que nós tivemos esse pacote pronto, eu coloquei... Desculpa. Na comissão... Vou beber uma aguazinha aqui. Coloquei na comissão do direito da mulher, não é? E as vereadoras abraçaram a causa. Porque é uma causa realmente muito nobre, né? E faltava talvez esse ponto de conexão para fortalecer... Para fortalecer. E chamar a atenção das pessoas para o debate durante o período do carnaval, mas um debate que ele deve se estender por todo o ano. Por todo o ano. Inclusive, você é mais um dos que cobra. Todas as redes que nos chamaram, todas as mídias pediram que a campanha não fique. Inclusive, a campanha agora será tema nas escolas. De hoje. É, de orientação, a juventude. Até porque os novos homens, os jovens, muitas vezes vendo isso em casa, ou vendo isso na televisão, ou vendo isso em outros lugares, podem querer replicar. Replicar isso. A educação é fundamental para que esse ciclo se rompa e as mulheres tenham o trabalho e a dignidade dela. Isso. Então, nós entramos em contato com Goiânia e eles foram muito sensíveis. Aí, a gente pediu a retratação, né? Que haja uma retratação, porque a campanha foi criada aqui, em Salvador. Pedimos tudo e eles foram sensíveis. Já estão colocando nas redes sociais. Dando o crédito. Dando o crédito. E vai ser retirado o vídeo, né? Onde a secretária coloca dessa forma. E já vai ser colocada da maneira correta. E eu quero parabenizá-la, porque ela fez e fez bonito, viu? Ela fez bonito. Não fez, assim, qualquer coisa, não. Fez bonito. Se inspirou muito bem no que vocês fizeram. Se inspirou. E quem quiser aderir à campanha, é só entrar em contato conosco. A campanha é patenteada, mas nós damos ali autorização para fortalecer. Autorização para fortalecer. Porque a intenção não é barrar um trabalho desse maravilhoso. Inclusive, eu parabenizei ela nas redes sociais. Para a gente finalizar, que recado a senhora deixa para as pessoas que estão brincando no carnaval, que vão curtir o carnaval, e sobretudo para as mulheres que se sentem de alguma forma inferiorizadas e permitem qualquer tipo de agressão? Não aceite. Não aceite. O trabalho começa por você. Quando você não aceita, a mulher entende que o corpo dela não é fantasia de ninguém. Se você, um homem de paquera, você quer aceitar, maravilha, mas imposição de homem nenhum. Você deve aceitar. Se devirta. Eu faço votos que o carnaval seja lindo, maravilhoso, que os homens também... Agora eu preciso deixar um recado para os homens. Homens, você vai curtir. Homens, vai curtir o carnaval. Vai se divertir com consciência, porque hoje, se você quebra essa lei, você vai responder de um a cinco anos de cadeia. Então, para que isso? Por que isso? Respeite, né? Respeite, respeite as mulheres. O corpo não é fantasia de ninguém. Respeite. Paquere, não é? Curta seu carnaval, mas não vá atuar de maneira errônea, porque você vai responder isso e vai responder de maneira muito cara, porque cinco anos de cadeia, de um a cinco anos de cadeia, é um atraso de vida terrível. E ninguém tem o direito de importunar. Ninguém é importunação. E respeitar os outros. Vereadora, eu quero agradecer o papo. Eu sei que sua vida é corrida, mas você sabe da minha admiração pela senhora, pelo seu trabalho, a forma séria, como a senhora sempre conduziu o trabalho à frente da Comissão dos Direitos da Mulher. e esse trabalho de convencimento que é a formiguinha, que é todos os dias e que não se restringe apenas ao período da festa. Continue jogando duro. Ok, muito obrigada. É uma honra para mim, você sabe disso. Estar sempre com você, toda vez que você me convoca, eu estou à sua disposição, porque você é um jornalista de respeito. E eu me sinto, é, de respeito. Eu me sinto honrada e me sinto fortalecida, porque aqui você está fortalecendo a rede de combate à violência. E o desafio lançado para que depois do carnaval a gente volte a falar sobre isso, que é a campanha Meu Corpo, Sua Fantasia. Ela tem que ter desdouramentos, inclusive, depois da festa. Depois da festa, e tem campanha nova, coisa séria, que vai precisar de que todos abraçem. Mas eu não posso dizer o nome aqui agora, porque senão, quando for amanhã, sai no jornal já. Uma campanha com um nome, aí eu não vou fazer. Tem que lançar primeiro. Obrigado mais uma vez. Prazer e jogue duro, porque o seu corpo não é fantasia de ninguém.